Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que não morra tudo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, aquilo que nós acabamos de escutar é uma verdade revelada. Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, esta revelação, meu irmão, minha irmã, foi o que mais de valor a humanidade tem. A presença do Filho de Deus no meio de nós. E este amor, meu irmão, minha irmã, você não encontra, desculpe, num barzinho, numa casa de prostituição, numa jogatina, num estádio de futebol, numa praia. Isso você consegue, mas é algo passageiro. Não estou minimizando o seu lazer, mas estou falando que certos lugares, ou seja, todos os lugares, nada vai preencher o seu coração se não for o amor de Deus por cada um de nós. E aí, meus irmãos, dentro deste itinerário pascal que nós estamos vivendo, eu quero trazer para você o seguinte, perante o amor devemos tomar uma decisão. Preste atenção. Perante o amor devemos tomar uma decisão. Acreditar em Jesus ou recusá-lo. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que os judeus não acreditaram em Jesus quando ele veio a esta terra. Não acreditaram no amor de Deus. Claro, Deus tem os meios para salvar a todos. Mas eles recusaram. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou seja, meu irmão, se eu acredito, e se eu aceito, e se eu tomo a decisão de trazer Jesus para dentro da minha vida, eu tenho a certeza de uma única coisa, a vida eterna. Porque só Jesus pode nos trazer a salvação. Porque o próprio Evangelho está nos falando, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para termos a vida eterna, é preciso acreditar e aceitar Jesus. Quem recusa a Jesus está recusando a vida eterna. Será que você vai querer passar por esta situação de não entrar no céu? Porque não aceitou Jesus na sua vida? Claro, a experiência de Jesus parte do coração aberto. Parte do coração disponível para acolher a sua palavra, para acolher a sua verdade, para acolher as iniciativas de Deus, porque é Deus que tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para nós. Não é mérito nosso, não. É amor. É amor de um Deus que não quer que ninguém se perca. Deus não quer que você se perca, meu irmão. Deus não quer que você se perca, minha irmã. Deus quer que você encontre a felicidade. Mas essa felicidade tem nome e é uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi trazido a este mundo para salvar a todos nós. O que Deus quer e o que Deus espera de você? Que você o aceite, que você tome a decisão de trazê-lo para o seu coração e deixá-lo que ele te ame. Não existe aquela música antiga, ninguém te ama como eu? Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo? Isso não é uma música somente. Isso é um fato que aconteceu na humanidade. Ele nos amou e nos amou profundamente. Que este amor chegue até o seu coração e seja capaz de mudar a sua vida e a sua história. E sobre você, eu peço a benção, a benção deste Deus que nos ama profundamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.